É 9 MB do jogo? Invita aí, invita aí. Mano, como que abaixa o volume dessa porra? Eu sou o verde. Eu sou o verde. Não trola não, trola não. Vamos passar aí, porra. Não tem tempo pra passar, não? Não, esse ainda não. Vem, porra. É só... Pula aí, porra. Tem muito botão de pular. E agora? Agora tem que... Escadinha, escadinha, escadinha. Espera, espera, vai, vem, 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 vai, 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 porra. Não, 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 não. Pula lá no... Pula lá no... Valeu. Herói. Vai ficar todo mundo no chão aí. Olha os esquitão ali. Eu sabia, eu não sabia. Tá boa. Vai pular. Então pula, fica parado, filho. Vai pular. Caralho. Vai na linha de pique. Vai pular aí, velho. Vai pular aí, velho. Salve, salve, nação biridista. Pimp Jonsons aqui. E hoje eu vim trazer um recado muito sério para os senhores. É um recadinho aí que eu tenho para os senhores, para a galera aí que acompanha do YouTube. Rapaziada, a gente tava com vídeo todos os dias, bacana. Eu não sei se vocês têm reparado, mas os números vêm caindo. Eu acredito que a qualidade do meu conteúdo caiu bastante. Então eu junto com o Teus, nosso editor aí raiz desde que o canal foi inaugurado, estamos traçando uma estratégia aí, estamos bolando novos planos aí para... Como é que eu posso dizer? Reviver o canal aí, trazer um conteúdo muito foda. Então basicamente, o que foi decidido é o seguinte, rapaziada. Teremos vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, né? Basicamente a gente vai reduzir os vídeos e vamos ter os dias e os horários fixos às onze horas. Salve rapaziada, editor do Pimp Johnson passando para avisar que os planos foram modificados. Não vai ser mais segunda, quarta e sexta. Agora é terça, quinta e sábado. Valeu, é só isso mesmo. Terça, quinta e sábado. Muito obrigado. Vou aí estar criando um conteúdo exclusivo para o YouTube, ou seja, não vai ser basicamente mais uma gameplay que o Teus pega e edita. A gente vai fazer um conteúdo pensando na galera do YouTube, analisar uma partida. Vamos trazer coisa nova aí, planejada justamente para vocês, para tentar melhorar a qualidade do canal. Dito isso, gostaria de pedir o feedback da rapaziada aí nos próximos vídeos. Ou alguma ideia nesse mesmo vídeo aí que vocês têm de algo que a gente pode trazer aí, que possa agregar ao canal. Quero ouvir a comunidade que vocês têm a dizer. E basicamente é isso, rapaziada. Lembrando também que eu faço lives na Twitch aí, todos os dias, exceto aos sábados. Então não deixe de acompanhar a partir aí, depois do almoço, uma hora, duas horas, a gente já está ao vivo. Também você pode seguir e ativar as notificações para não perder a live. Aparecer a notificação no celular quando estamos ao vivo. Tamo junto, rapaziada. Lembrando aí de escorregar o Prime. E é isso aí. Bora para o vídeo. Esse foi o recado. O Teus provavelmente vai dar umas cortadas para ficar mais... É isso aí. Dali, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E aí, irmão. Ah, caramba. Mano, quando eu fui para trás, caiu uns três ali e eu casquei o bico. É quatro ali, mano. É escadinha de quatro. É escadinha de quatro. É escadinha de quatro, mano. Vai, empurra. Vai, caralho. Empurra. Empurra. Aí, nice, nice. E aí, e aí, e agora? Empurra. Vai, 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 vai. Nice. Fé para tu. Fé para tu. Fé para tu. Empurra para a esquerda, rapaziada. Quem está fazendo isso? Vai, 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 vai. Empurra. Pelo amor de Deus. Que jogo difícil, meu. Tem que ter shot Kaller aqui, hein? Senão não zera. Calma, calma. Pensa, pensa, pensa. Calma, porra. Vai morrer todo mundo já, mano. Tem que pensar, ó. Escadinha, escadinha. Escadinha. Estou paradinha. Eu estou na ponta. Vai, Roxo. Vai para a ponta aí, Roxo. Larga a mão de ser troll, mano. Porra. É na ponta ali, meu. Aê, vai. Vai, pula. Aê. Boa, garoto. Pega a chave. Pega a chave. Paca aí. Nossa, que crime, meu. Ô, meu. Que crime, meu. Calma aí. Tem que empurrar o bagulho aqui. Vocês não sabem, pô. Tem que empurrar o teu fim, hein? Não, pô. É, aí. É um e um, cada um e um. Bacana. Aê, galera. Ah, esse time. É isso. Que QI elevado, família. Vai, bota a chave aí. Sai da frente do cara, pô. Que isso, pô. Aê. É isso. Que de run, hein? Vambora. Direita. Todo mundo devagar. Pula na ponte. Que de run, hein? Vambora. Pulou na ponte. Ó, já perderam a ponte. Tá de cinco aqui. Vai alguém embaixo aí pra ver. Agora sai, pô. Vai pro outro lado ali, ó. Vai do outro lado ali na esquerda. Vai pulando. Vai pulando. Vai pulando. Vai pulando. Vai pulando. Pula. 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 Aê. Pulou. Bacana. Ah, fé pra ele. Fé pra ele. Bodona, bodona. Não precisa de geral, não. Vai pulando. Pula, pula, pula. Ô, amarelo ali trolando, pô. Meu, caralho. Desce essa ponte aí, meu. Pelo amor de Deus, mano. Desce aqui o amarelo pra ele. Vai. Pula aqui na ponte. Desce aí o negócio. Desce aí, vermelho. Para de olhar, meu. Que isso, cara. Aê, vai. Vai, pula aí, amarelo. Vai, vai, vai. Vai, começa a pular agora. Vai pulando, vai pulando. Pula. Aê, aê. Aê. Boa. É isso aí. Tá ficando difícil. Não, não. Todo mundo. Todo mundo junto, ó. Um, dois, três e pulou. Não, não. De novo. Vai, mais uma. Desce geral aí. Só dois. Maravilha. Puta que pariu. Sai da frente pra ele pôr a chave aí, família. Aê, bacana. Nossa. Entrou, entrou, entrou. Que time, hein. Entrosado. Pô, esse jogo é divertido, mano. É da hora. Até a quinta fase. Daqui a pouco tu começa a xingar todo mundo. Level 2, hein. Aê, bora. Ó, na cordinha. Joga junto aí, ó. Vai pra direita aí, geral aí, pô. Ó, já morremos. Perdemos. Acorda, família. Ah, cês deram um nó, pô. Cês deram um nó na borda. Tira um nó aí. Respeita a ordem, hein. Aê, vamos. Vai, amarelo. Respeita a ordem só, pô. Ah, para, pô. Respeita a ordem. Vai, amarelo. Mano, tem um cara trolando muito. Vai devagarinho aí. Ó, vamos pular no time, no time. Vai, primeiro roxo. Vai. Aê, aê. Foi. Hum. Calma, dá pra... Puxa ele. Puxa, puxa, puxa. Salva, salva. Aê, calma. Tira um nó, tira um nó, tira um nó, tira um nó. Tira um nó. Não, tem que tirar um nó, família. Foi, foi, foi. Vai, bora. Não, pô. Vai você primeiro, pô. Aê, vai. Não, não, não. Calma, 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 calma. Não empurra, não. Ó, puxou eu, pô. Eu vou cair pra pegar a chave ali, mano. Calma aí. Então deixa eu... Eita. Só cair, Cí, só cair. Só cair, só cair. Só cair, só cair. Vai dar merda essa matemática aí, hein. Porra. Não, não, não. Aê, aê. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, verde. Puxa, verde. Ah, mano. Rapaziada, é matemática. É peso, é peso. Não dá, vocês não estão respeitando a física. A chave tá lá embaixo, rapaziada. Pelo amor de Deus, tira um nó da corda. Tira um nó da corda. Puxa, puxa. Aê. Boa, boa. Vai. Não, 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 não. Tem que ir por cima, família. Dá pé pra ele. Aê, aê, aê. Aê, vai. Boa, boa. Mais um. Mais um. É quatro, é quatro. É quatro. Quatro em cima. Quatro em cima. Pula amarelo. Pula amarelo. Pula amarelo. Aê, foi. Vai, puxa. Puxa nós. Vai, 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 vai. Puxa nós, resgata. Pua pra direita. Pra direita, animal. Não. Ah, Dercinho. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda. Pelo amor de Deus. Reseta. Puxa todo mundo pra esquerda. Perdemos, GG. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Puta que pariu. Perdemos. Vai pra direita aí. Acabou. Joga. De novo. Vai. Zero a fase aí. Vamos de novo. Eu vou enfartar. Pelo amor de Deus. Não dá, mano. Direita. 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 Vai pra direita. Aloha. Ae, vai. Direita. Sem segredo. Caralho, mano. Quem é esse cara, mano? É o Pimp, é o Pimp. Mano, calma. Espera. Para. Pensa. 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 Um de cada vez. Um de cada vez. Vai, dois, dois, dois.